Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou bem sumidinha aqui do canal, tá muita correria pra mim. Minha filha também andou doente, a minha andei cuidando dela, mas graças a Deus agora tá tudo certo. Também aí foi feriado, dia das crianças, fiquei com crianças aqui em casa, né, com a família e os amigos, esse foco é bem corrido, gente, pra mim, não andei gravando aí, não andei postando, né, vídeos, né. Mas estamos aqui retornando, gente, mas aí tem bastante playlist pra vocês aí, tá assistindo outros vídeos, tá compartilhando. E pra quem não me conhece, eu sou a Lília Ramalho dos Santos, seja bem-vinda aqui no meu canal, o pulo do gato na cozinha, vou desculpando aí, já pedindo desculpa sobre a panela de pressão, então estou cozinhando o meu feijão aqui, e hoje vai ser uma receita muito simples, é legumes misto, né, o que você tem aí na sua geladeira, no forno, né, estou aproveitando que estou fazendo tilápia, que inclusive aí no canal já tem, né, e pra quem não conhece tilápia, tilápia é, eu estou fazendo filé de tilápia, que é no forno. É, peixe, gente, e aí vou fazer pra acompanhar, que também já tem no canal, legumes também, hoje é misto, é bastante, tá, no azeite, legumes simples, no azeite não foi. E vambora aqui, que a simplicidade fica mais gostosa ainda e melhor, né. Bora aqui com nossos ingredientes, que eu estou usando aqui os legumes que eu tenho, tá, gente, na minha geladeira, abobrinha, batata, chuchu, cenoura e abóbora, tá bom? É o que eu botei, tempero a gosto, vou estar usando cebola, alho, temperinho seco e azeite forno. Bom, meus amores, o que que eu fiz aqui? Eu cortei todos eles, tá, todos os nossos legumes, né, que a nossa dica de hoje aqui no Pulo do Cato na Cozinha é um legumes no forno, legumes pra poder, né, é um acompanhamento pra uma proteína, pra um arroz, né, pro seu almoço, pra sua janta, aquela receita super fácil, prática, né, rápida ali, misturou, temperou, colocou no forno e pronto. E você pode fazer aí com os legumes que você gosta, tá, é, tempera a gosto, do seu jeito, fazendo dessa forma, a dica aqui é que fica mais gostoso, né, é o seu jeito de fazer que fica muito bom, o amor, o carinho e a dedicação. Eu vou estar usando alho, grosseiramente, tá, apertados aqui, amassados, umas rodelas de cebola, você gosta de pimentão, tem? Põe, se eu tivesse aqui eu ia pôr alguns, porque minhas crianças aqui não gostam muito de pimentão. Tem tomate? Coloca, tem cheiro verde? Coloca, tem, é, é, o tempero aí que você gosta, tá? Então, aqui pra dar uma cor, eu vou estar colocando aqui um pouco de tempero vermelho, mas tem cúrcuma, gosta? Usa cúrcuma, eu não vou usar cúrcuma, porque as crianças não gostam, tá? E que é o colorau. Orégano, porque eu sou a louca do orégano, pra quem já me conhece, tá? Fazer que nem minha amiga e minha patroa, a louca do orégano. Você pode estar usando aqui o chamichoi, você pode estar usando aqui, é, páprica, você pode estar usando também pra dar uma cor, ó, perfeito, páprica picante, páprica doce, enfim. Você pode estar usando aqui também o lemon, tá? E aqui eu vou pôr sal, tá? Lembrando que é a gosto. E hoje eu vou estar colocando aqui o meu chamichoi. Eu tenho ele sem ser defumado e ele defumado. Olha, já tá aqui, né, ele temperado. Agora, na forma, eu vou passar um azeite, tá? Fio de azeite. E agora vamos colocar os legumes aqui. Bom, gente, eu vou colocar um pouco de páprica, tá? Páprica picante. Só um pouco, não muito. E aí eu vou polvilhar mais um pouco de azeite por cima aqui, mas já dei uma mexida neles aqui com a mão mesmo, tá bom? Ó, tá? E agora eu vou passar o alumínio e vou levar ao forno. Depois eu passo o tempo de forno que foi. Ó, eu só lavei a abóbora, eu gosto de deixar aqui a casca dela, tá? Eu vou só depois passar o tempo pra vocês que foi o nosso legumes. Daqui a pouco eu volto. Olha aí os nossos legumes. Gente, eu deixei uma hora, tá? Deixei 50 minutos com o alumínio no forno e depois eu deixei mais, dá uns 10 minutinhos sem o alumínio aí, tá? Mas se você gosta mais gratinadinho, vocês deixam mais tempo, tá bom? E é isso, olha o brilho dos nossos legumes, né? E aqui o chuchu, a abóbora, a cenoura. E não tem segredo, né, gente? Pegar o que tem na geladeira, né? E fazer. Tá dando água na boca aqui, tô com fome. Vai aí fazer o de você que dá tempo ainda fazer o seu. Almoço pra janta, pro outro dia também, gente. E eu vou aqui almoçar. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer o nosso conteúdo. Se você não conhece aqui o nosso conteúdo, convido você a conhecer os nossos outros conteúdos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.